Olha gente, a cama onde que tá? Só pra vocês terem invenção. Olha o fogão da mamãe, ó. Ó. O fogão de barro da vovó tá no fundo, ó. Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. Tá no fundo, ó. Olha o peixe, olha o peixe. Ó, tudo no fundo, ó. Olha o peixe aí, ó. O rio, ó. Olha o bote. Olha o bote. Olha o bote, a gente bota na janela da nossa casa. Olha onde o rio tá, ó. Ó. Banheira. Tudo no rio, ó. Planteira da vovó, tudo no rio, ó. Olha aqui, ó. O bão que ali atrás, ó. Tá tudo no rio. Isso ali tava na terra, ó. Agora tá no rio. Tamboram enxergar, ó. Ó. Olha a casa nova. Esse foi o vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.